Quando a tristeza é profunda Por uma qualquer razão Quando a tristeza é profunda Por uma qualquer razão Eu recorro à teletuna Para alegrar o coração Eu recorro à teletuna Para alegrar o coração Ao recordar os momentos De boa disposição Sinto que os meus momentos Certo com satisfação Sinto que os meus momentos Certo com satisfação Teletuna, teletuna Pois a gente a vibrar A tua maior oportuna é divertir a cantar Teletuna, teletuna Pois a gente a vibrar A tua maior oportuna é divertir a cantar Sedeada em Viseu Coração de Portugal Cidade que te ofereceu Um carinho sem igual Cidade que te ofereceu Um carinho sem igual Carinho que contagia Mesmo até os cristãos sós E os que cantam a magia Que transmite a tua voz E os que cantam a magia Que transmite a tua voz Teletuna, teletuna Pois a gente a vibrar A tua maior oportuna é divertir a cantar Teletuna, teletuna Pois a gente a vibrar A tua maior oportuna é divertir a cantar Se a tuna fosse mulher Vestia saísse fim Se de um homem se tratasse fim A bigode sem fim Esta tuna somos nós Teletuna é só um Teletuna é só tua E não é de mais nenhum Teletuna, teletuna Pois a gente a vibrar A tua maior oportuna é divertir a cantar Teletuna, teletuna Pois a gente a vibrar É tua maior oportuna é divertir a cantar A tua maior oportuna é divertir a cantar E a tua maior oportuna é divertir a cantar